... Ora, deputado Marum, o senhor deputado Marum estava com saudade de mim, não é por causa do governo. Ora, até o governo, que é voraz, que é voraz no que se refere à cobrança de taxa de tributos, a taxa da Sanessu, a tarifa de esgoto é menor. Impressionante! Quer dizer, a água está ganhando até da voracidade do seu governo. Olha a que ponto chegamos. A voracidade tributária do seu governo é menor, muito menor, do que a voracidade da água de Guariroba. Para a vossa excelência não dizer que eu não reconheço as coisas positivas do seu governo. Está aí uma. Siga o exemplo. Não são parceiros? Siga o exemplo. Eu só iria de apartá-lo. Não, eu estou elogiando, vossa excelência. Você entendeu, então? Eu gostaria de dizer que por maior que seja a voracidade do meu governo, ela não é tão grande quanto a incompetência do seu, certo? Quanto a incompetência do seu. Incompetência essa que inviabilizou a Sanessu com prejuízos, com negociatas, a ponto de nós termos que em Campo Grande terceirizar, efetivamente, concessionar o serviço para que pudéssemos ter uma água de qualidade por um preço que hoje é o décimo quarto entre as capitais brasileiras. Existem problemas? Existem. Problemas que devem ser cobrados por essa casa e sanados, certo? Agora, reafirmo, mesmo a voracidade, como eu disse, não é tão grande quanto a incompetência do seu governo. Deputado Barum, quando não tem argumento, é que vossa excelência costumeiramente faz aqui. Deputado Paulo. Se vossa excelência sabe de alguma coisa da Sanessu, está cometendo um ato ilegal. Denuncie. Incompetente, incompetente e ingrato é quem não reconhece que a grande parte está sendo feita de esgotamento sanitário é fruto de recursos do governo federal. Incompetente, eu não vou baixar ao seu nível. Essa presidência comunica. Abra fora. Eu quero dizer o seguinte, não vou baixar no nível. Estamos no nível, vamos continuar no nível. Eu não chamei ninguém de incompetente. O seu governo, o seu governo, que para vossa excelência é o maior governo do mundo, é um problema seu se lhe cega a vontade de servir ao seu governo. Agora, eu não vou entrar nisso porque eu estou falando de outra coisa. Ih, deputado Marum, as pessoas, será que deputados estão chegando agora? Querem trabalhar. Para com esse assunto de retornar toda hora a governo. Respeite e mantenha o nível. Mantenha o nível da discussão. Respeite se quiser ser respeitado. Eu fiz ou não é? Voracidade. Tem voracidade sim. E neste caso não teve. E isso é público. É uma das maiores cargas tributárias do Brasil. Agora, essa é uma outra discussão. Agora, não baixa o nível, deputado Marum. Quem baixa o nível é porque não tem argumento. Falta argumento. Perde a razão quando se baixa o nível. Vossa excelência acabou de dar um exemplo disso. Baixou o nível, perdeu a razão. Baixou o nível e perdeu a razão. E quando se perde a razão, não há que se fazer debates com irracionais. Eu me surpreendo com essa questão da palavra nível. O nível parece que se estabeleceu aqui uma trincheira. Aonde se escondem aqueles quando são contrariados nesse plenário. Eu baixei o nível a chamar o governo Zeca de incompetência. Mas quem é aqui que tem dúvida? Eu fui parlamentar aqui por seis meses e repeti todos os dias praticamente esse meu pensamento em relação à incompetência do governo Zeca. Fiz uma consideração, sentado e estava na minha cadeira, quando o deputado, de um jeito raivoso, começou a se dirigir a mim. Marum, Marum, teu governo, teu governo, voracidade. O que me levou ao microfone de aparte. E no questionamento coloquei com propriedade o meu pensamento em relação à incompetência do governo anterior. E, como não quero um debate baseado simplesmente em testes, na próxima oportunidade que tiver de falar nessa tribuna, vou trazer os números da Sanessu nos quatro anos de governo André e nos oito anos de governo Zeca. E aí eu gostaria que o deputado me aparteasse, não pálido de nervoso, me aparteasse com dados e contestasse aquilo que eu vou provar aqui com dados e números. Que o governo Zeca foi um dos mais incompetentes, talvez o mais incompetente governo que Mato Grosso do Sul teve em toda a sua história. Vou trazer dados, vou trazer dados e estabelecer esse debate. E, meus amigos, isso aqui é uma casa de debates. Não pode, toda vez que se estabelece o contraditório, se recorrer ao nível. Até porque todos aqui são pessoas que têm educação suficiente para saber avaliar, não precisa. Quem me ensinou o que é nível foi meu pai. Não por minha mãe, minha família, não precisa vir deputado contrariado. Achar que pode dar lição de educação, até porque ninguém aqui tem mais educação do que eu, como eu não tenho mais educação do que ninguém. Agora, não pode a palavra nível continuar se transformando em trincheira toda vez que se estabelece o contraditório. Não quero avançar esse debate. Vou trazer esse debate na próxima semana. Dados da Sane Sul, governo André, dados da Sane Sul, governo Zeca, para que esta casa e a população de Mato Grosso do Sul, que já fez o seu julgamento, no último pleito, possa efetivamente avaliar aonde está e aonde não está a competência necessária para a gestão dos negócios do Estado desse Mato Grosso do Sul.